Música Bom dia, queridas irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos nesse belo núcleo Luz de Figueira, em São Paulo, Sagrada Casa de Maria Mãe Paulista. E hoje estamos nos preparando com todo o fogo do coração para esse trabalho de serviço incondicional ao reino animal com São José por amor aos reinos. E também queremos invitar-los a que participem nesse ciclo de renovação desse núcleo. Estamos com várias frentes, vários projetos de simultâneo de serviço e hoje, de forma muito especial, vamos ir para o sítio da nossa irmã Rosana, onde tem vários cachorros nos esperando para dar banho, para limpar os canins, dar assistência veterinária. Então, vamos lá, com São José por amor aos reinos. Filhos e amigos de São José, por amor aos reinos. Meu coração está tão alegre, meu coração está irradiando tanto amor, tanta gratidão e tanta reverência. Estamos aqui hoje num espaço que é um pedaço da minha vida. Ele se localiza aqui em Nibu das Artes, que é uma cidade do entorno de São Paulo, onde, nesse momento, temos 28 animais e é um lugar que estamos aqui em contato com a natureza. O reino mineral, vegetal, animal, o reino elemental, o reino dévico. É o primeiro mutirão que acontece de São José fora do núcleo, possibilidade agora que foi aberta para a gente servir aos reinos. E é uma alegria imensa. Temos algumas crianças, temos o monastério do núcleo, e a gente está, assim, muito alegre porque a gente está podendo estrear o uniforme que São José pediu. Temos a camiseta e temos o avental. E além dessa tarefa prática de limpar, cuidar dos animais, da horta, do entorno, com muito amor e muito acolhimento, estamos aqui internamente em unidade, serviço ao plano, servindo ao propósito de Deus para nós, para o grupo e para esse planeta. Em teu puríssimo coração, rogamos a Deus por paz, paz para este planeta. 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 Obrigado.